Aproveita o verão, olha, e vem aqui nas Óticas Diniz comprar o seu óculos solar, presentear também, porque eu tô sabendo, Marcelo, aqui é uma grande promoção agora, hein? É o saudão de início de ano das Óticas Diniz. Aqui você vai encontrar descontos de até 70%, você não pode perder essa. Ó, até 70% do receituário, até 50% no óculos solar, aliás, tem muitas opções, hein? As melhores marcas do mercado você vai achar aqui nas Óticas Diniz, você vai fazer seu óculos de grau, vai pagar barato, vai corrigir sua visão e vai comprar o óculos de sol pra curtir esse verão. E sabe o melhor de tudo aqui? Aquele atendimento personalizado, você realmente, olha, experimenta, prova cada óculos ali e vê o que combina com você. Tem, claro, uma consultoria em óculos, receituário e também solar. E além disso tudo, tem sempre facilidade no pagamento, certo? É isso aí, todos os cartões em até 12 vezes sem juros, tem crediário próprio, aceitamos todos os cheques. Vem pra cá que você vai fazer um bom negócio. Um ótimo negócio, até 70% de desconto, né? É pra você comprar agora ou agora em dois endereços. Aqui no centro? Aqui no centro, na Muraes Barros 961, fica entre a Governador e a Benjamin. E lá na loja Nossa Loja 2, na Praça Itacaque, lá no bairro da Paulista. Então vê se aproveita e compra o seu óculos presenteia passando aqui nas óticas de NIS. A maior rede de óticas do país. É isso aí.